E ótimo dia pra ter falado de planejamento, pô. Hoje é o programa mais importante que teve até hoje, só vem de chata. A gente não gosta da maioria que vem, cara. A gente não gosta de podcast, ninguém gosta. Vocês não gostam, vocês não gostam. Ninguém gosta de podcast. A gente é chato, por exemplo. Como eu não gosto. Você conta nos dedos que é legal, que vale a pena. Eu gosto. City Trace, bom. Primo Rico é legal. Eu gosto do PodPi, eu gosto do Flow. Eu gosto, eu gosto, eu assisto. Tica na catica pra mim. O podcast você não curte. O PodPi, que é a história... Vem muita prostituição, né? A minha mulher mesmo falou, nossa, você fica vendo esse conteúdo de prostituição. Pois é. Eu tava dando a relembrada no passado. Que bom. O de vocês é legal, pacara. Eu até mandei a mensagem pra você, porque o de vocês é meio saudosista, assim. Porque o Pânico, eu gosto ainda pra caralho. Vou lá, vira e mexe. Eu sou muito bem tratado, mas virou uma outra coisa hoje, né? É um bagulho mais politizado e tal. Tá em Brasília o Pânico agora. É isso. Agora, o de vocês era... Eu lembro a minha primeira entrevista no Pânico, que era de ficar, cara, pensar umas coisas engraçadas, porque tem que render de uma maneira cômica. Então, o de vocês é isso. É risada, piada, piada. E lembrou um pouco aquele... É a época do Pânico Raíssa. Foi a nossa ideia. Era fazer isso. Era rir, falar merda e... É ser feliz, né? E é isso. E quem que puxou a ideia pra fazer o podcast? Nós. O público. A galera cobrava, a galera pedia. Não, amor. Foi um acidente, né? É, o Carioca tava no Twitch TV jogando... Sim, nerdzinho, nerdzinho. Nerdzinho, nerdzinho. Aí ele falou um dia, pô, cola aqui em casa e a gente faz a live junto. Porque a turma pede de vez em quando. Eu falei, pô, tá bom, vamos lá falar umas merda, risada, enfim. E fui. E deu um puta resultado. Puta resultado legal. Falei, pô, daqui a pouco cola de novo. Deu umas duas semanas, acho que eu fui de novo. E aí já era um podcast, vocês estavam trocando ideias. O Bola tá sendo politicamente correto na... Eu vou jogar real. Não, foi isso. Dava muita grana. Dava muito superchat. Não, lá não é. Lá é prime, né? Dava muito prime. E a galera dando donate. Lá é essa linguagem, né? A gente não sabe por quê. E a galera começou a dar realmente uma grana. E no dia seguinte eu falei, Bola, me dá seu pique. Você não sei... Toma aí. Porque falar é uma coisa, agora você fazer é outra. E eu falei, eu queria que o Bola... Como ele gosta de videogame também. Eu falei, cara... Ele fala, vai, entra nessa porra. Entra na Twitch também, é legal. Eu te ajudo, a gente faz umas colab e tal. Não, não quero. Caramba. Tá jogando até às cinco da manhã isso aqui. Pô, eu adoro o CS e tal. Mas eu acho que deve ter uns jogos que você ia pirar. Tipo, de Fórmula 1. Eu gosto de jogo de tiro. É mesmo, você adora. Mas eu jogo eu. Sim, sim. Jogar com a galera. Ele não gosta de ouvir. Jogar e falar ao mesmo tempo já não... Ele gosta de campanha. Eu gosto de campanha, exatamente. Mas você pode jogar campanha e a galera vai trocando ideia com você. É bacana, isso é legal. Mas aí, tal, não sei o que. Ele falou, pô, a galera tá pedindo pra gente fazer um podcast. Eu falei, não, cara. Puta negócio da motinha. Puta negócio de fazer. Não, mas entrava um cara, duzentos reais. Faça um podcast que a gente banca. Verdade, verdade. Foi assim, cem reais. É um argumento esse. Não, mas não dava. Começou a vir uma grana do tipo, a galera começou a mostrar que a gente banca. Pode fazer. Foi assim. Foi isso mesmo. Aí resolveu fazer. É só dar resultado consciente no bolso, pro bem ou pro mal, né? Também, é verdade. Animou o dinheiro, sempre faz o negócio da NPL, não é? Não, mas não foi nem questão da gana. Nossa, o membro agradece. O que mais animou vai fazer com ele? Eu e o Carica já se conhecemos há duzentos anos. Então, pô, vai ser sussa. Estão jogando em casa, né? Vocês dois falando junto. Então a gente faz lá um negocinho bacana, legal. E eu falei pra ele, eu falei, eu não quero nada de política. Zero. Não quero. Por isso que eu levei o Luciano Hang na quinta. Ele falou zero de política. Pode ser começar a pôr ali, política da briga. É verdade. Da confusão, da treta. Mas dá uns cortes fodidos também. Também, mas não vale a pena. Não é a intenção do programa. Esse aqui na rádio se estressava de uma maneira. Tá doido, esse aqui é outra pessoa hoje lá. Pior momento da minha vida. Uma das maiores risadas que eu já dei, foi quando esse aqui lança lá, que até tá no nosso negócio. Altigo Santa Cruz é meu amigo. Bicho, eu chorava. Eu chorava, bicho. O Tico ia na rádio, era uns quebra-pau. A risada? Então vamos contar, vamos revelar pra galera. Tem uma risada na vinheta. Do Tica, Tica, Tica. É desse dia? É de um momento que eu falo assim, mas o Tico, você vai conhecer meu amigo. Ele se eternizou na vinheta. Os caras se matavam. É legítimo. Os caras se matavam por causa de política, irmão. Não tem porquê. O cara é meu amigo mesmo. Não tem porquê. É, porra. Se eu ligar pra ele aqui e fala, carioca, beleza? Ele vai falar, é meu camarada. Uma décima de papo. E a política? Já começou a falar. Acabou a amizade. Cara, vamos lá. A proposta do Tica é resenha da risada, ser feliz. É, nós estamos fazendo aqui. Positivo. Coisas positivas. Não, tem uns cortes de vocês no YouTube que eu vejo de vez em quando, tipo de compilado de melhores momentos que vocês quase morreram de rir. É uns vídeos de 20 minutos, que eu acho que quase todo programa vocês morrem de rir. Outro dia eu falei, não é possível, eu entrei no YouTube e tenho agora três horas do Bola Rindo. Falei, mano. Como que o cara tem três horas? É que bota em loop, né? Uma porra. Você já viu a vinheta do cowboy rodando? Já viu essa aí que fica 24 horas, abertura do Rei do Gado? 24 horas em loop infinito assim, ó. Não vi. Tem uma esponja que fica na bota, é na palma da 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 bota. É 10 horas. Não, 24 horas. É uma esponjinha. Não dá, meu. É na palma da bota. É maravilhoso. É um bagulho muito louco, cara. Mas basicamente foi isso. Tipo, a estrutura lá, vocês já tinham espaço para fazer isso. A gente estava começando. Como é que foi esse período? A gente estava começando. A gente, da gente, no dia que a gente falou o que ia fazer, até a gente começar, foram quatro meses, né? Isso, porque... Aí a gente estava acabando de montar lá, estava acabando de reformar, fomos lá ver, beleza, beleza, vamos embora. Aí quatro meses para arrumar tudo, o cenário. Não, mas parte jurídica, vamos falar real, parte jurídica durou quatro meses a nossa parte jurídica. E aí nesse meio tempo... Qual sentido do que parte jurídica? Não, o contrato, fazer tudo direitinho, entendeu? Ah, vocês têm contrato, claro. Não, nós temos uma... Nós temos uma firma. O pessoal se preocupa com cada coisa que a gente faz bobeira, né? Vocês declaram imposto, essas coisas? Sim. Precisa? Ah, é bom fazer isso? No outro dia me mostraram, eu quase me matei. Quase me matei. Não, mas é sério, a gente levou quase quatro meses, né, Cadu? Nós montamos um podcast. A empresa Ticaracate. Não, Cráudia, Cráudia Produção. Cráudia. Cráudia. Então a gente montou a Cráudia. Desculpa, é que vocês falaram um bagulho. Ah, foda-se, vou falar. Eu achei muito engraçado, do nome da empresa, que tem a... Como é que era da Boboquil lá? Monique. Monique não roube a gente? Como é que... É, era Tomem Cuidado com a Monique. Era um negócio assim, o nome da empresa. E aí a mina deu um golpe bom. E aí quebrou e a mina deu um golpe na empresa. É sério isso? Que bosta. Não, mas a parte geolítica é importante, porque assim, o Bola é meu compadre, ele é padrinho e a minha filha, e um bom contrato que fica aqui a lição para quem faz negócio com um amigo, é... A coisa que acaba a amizade, né? Então, se você faz um bom contrato, faz tudo bem desenhado juridicamente e monta uma empresa corretinha, tudo certinho, bonitinho, não tem como dar errado. Porque numa discussão entre amigos, você vai falar assim, bicho, tá escrito lá, acabou. Todo mundo aceitou. Por exemplo, o que o Bola acabou de falar, não pode falar de política, tá escrito. Não, não foi que não pode, a gente combinou que não... É, então, mas a gente colocou, a gente fez estatutos, fez tudo bonitinho, para quê? Um bom contrato é feito para não brigar.